Uma pessoa sobre a conscientização no trânsito da cidade, ela conversa agora com o presidente da Câmara, que é o vereador Dinho, a Câmara que está à frente dessa ação aqui na cidade. Pois não, Sabrina? Tribuna Livre Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, voltamos a falar justamente em um dos pontos em que há uma concentração a respeito desse movimento do Maio Amarelo, em que veículos que participaram de acidentes, de sinistros, estão sendo expostos em alguns pontos aqui da capital para chamar a atenção à população a respeito de uma campanha que a Câmara de Vereadores está inicializando aqui em João Pessoa. Vou conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Dinho Dousley, que está aqui comigo. Dinho, a gente já começa perguntando como foi que vocês resolveram montar todo esse amparato de situações para mostrar à população que algum deles poderiam ser uma vítima fatal de um acidente como esse. É para chamar a atenção mesmo e convocar as autoridades, não é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, da Arapuã, Bruno. Na verdade, esse impacto é necessário, justamente para chamar a atenção, inclusive com a simulação de um acidente. Nós temos aí um ator vitimado que vai ter também uma operação do corpo de bombeiro para esse resgate. Mas é justamente isso, com o intuito, inclusive vocês podem ver na placa, que poderia ter sido um de vocês. São 788 mortos no ano passado e só esse ano já vão em 260. São números alarmantes, é uma guerra civil. E aí a gente precisa chamar a atenção para evitar. E o mais impressionante é que 71% desses acidentes são de motocicletas, que aí também na simulação aí, que mostra aí, justamente com esse intuito, chamar a atenção. Eu preciso também salientar que isto é uma parceria entre o BPTRAN, inclusive o Coronel Lucas aqui presente, a CEMOB, o Corpo de Bombeiro, também a Guarda Municipal, que faz parte dessa parceria. E a gente também conclui hoje, dia de hoje, no mês do Maio Amarelo, com a audiência pública na Câmara Municipal, às 11 horas da manhã. Importante a participação de todos para justamente isso, chamar a atenção e evitar esses acidentes que é gravíssimo. Nessa reunião que vai ser promovida ainda hoje pela Câmara Municipal, o que é que de recado a gente já pode transmitir à população? O que é que é importante a população saber? Que os vereadores estão trabalhando e atuando nessa questão do trânsito aqui na capital. A paz no trânsito, João Pessoa precisa adquirir isso para ela, que o trânsito da gente precisa ser menos nervoso, menos violento, e essa paz precisa ser implantada no nosso... Quando houver um pedestre que for passar na faixa de pedestre, o veículo parar, enfim, ter mais cautela para evitar esses acidentes que são gravíssimos. Esses números são alarmantes e precisa ter um basta. E esta é a intenção de impactar a população, porque ela poderia ter sido uma vítima desse acidente. Muito bem, obrigada, presidente, pelos seus esclarecimentos. Então, fica o convite ao pessoal também. Diversas autoridades estão chegando por aqui. A gente já consegue ver, inclusive, uma pessoa que vai ser o ator de um dos acidentes. Ele vai simular daqui a pouquinho. É um dos acidentes. Vai haver simulação aqui nesse local, nesse ponto específico. A gente já alerta a população que isso tudo se trata de uma simulação para chamar a atenção a respeito dos números altos de acidentes que vêm acontecendo na Paraíba como um todo. Aqui na capital não é diferente, porque a gente sabe que tem uma concentração maior de veículos. Então, a gente encontra aqui o pessoal da BPTRAN. A polícia está chegando por aqui também para fazer um amparato de segurança no local, no sentido de mostrar o quanto é importante também ter o policiamento ostensivo nessas áreas de acidentes, respeitar a sinalização. Esse ponto específico que eu estou, Bruno, é um dos pontos em que, segundo a própria polícia, há uma movimentação intensa. Em média, 600 veículos a cada duas horas passam por aqui na rota da UFPB. Olha só como esse número é alarmante. Ou seja, é uma das posições em que aqui próprio na capital precisa de paz, paciência, cautela, orientação para os motoristas não se envolverem aqui mesmo nesse trecho com devidos acidentes. A polícia militar está chegando por aqui, o BPTRAN também, o coronel Lucas daqui a pouco vai conversar com a gente a respeito da situação, porque diversas autoridades estão chegando aqui nesse local para fazer parte do evento, Bruno. Então, eu devolvo para você, volto com vocês aí para o estúdio, porque daqui a pouquinho eu vou trazer números e detalhes dos acidentes aqui na capital com o batalhão de trânsito especialista nessa área aqui, para poder nos analisar a respeito de como é que está esse começo de ano de 2024 a respeito dos acidentes de trânsito aqui em João Pessoa, Bruno. Então, daqui a pouco eu volto com esses detalhes e esses números para vocês aí do Tribunal Livre. É com você. Sabrina, tratando sobre um assunto que desde o início nós estamos aqui mostrando, eu tenho comentado sobre esse assunto, da importância de se tratar sobre isso, de se tratar sobre uma questão relacionada. Só esse ano já foram 260 pessoas que morreram aqui na nossa Paraíba. Este ano, dos quatro primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, janeiro, fevereiro, março e abril, quatro meses, ainda não foram contabilizados os números de maio. Então, 260 pessoas morreram. Então, a média de duas pessoas por dia aqui. Nós tivemos um 2023 com 700 e poucas mortes e o ano de 2022, que bateu ali a casa das 800 pessoas que morreram nesse estado. Que é um número alto, que chama atenção, que reforça ainda mais o nosso cuidado com as mortes por acidentes no trânsito da nossa cidade. Jim, mudou.